E aí, pessoal, seguinte, arrumando o exercício que o Antônio Carlos Rodrigues pediu, certo? Então, estou fazendo agora essa correção para o Antônio Carlos Rodrigues, tá legal? Então, o exercício é o seguinte, uma pessoa conseguiu um empréstimo de 20 mil para ser devolvido em dois anos. Sabemos que a financiadora cobra uma taxa nominal, fiquem espertos, pessoal, taxa nominal. Daqui a pouco falo sobre isso. Composta de 24% ao ano, com capitalização trimestral. Capitalização trimestral, ó, é importante isso, tá? O montante a ser devolvido no vencimento, será que é o montante, tá bom? Então, vamos começar da seguinte forma. Nunca use a taxa nominal, use a taxa efetiva. Sempre que ele falar da taxa nominal aqui, você não vai utilizar ela, você vai utilizar a taxa efetiva. Isso do rigor, tá legal? Bom, aí você pergunta, mas e como é que eu acho, então, a taxa efetiva? Bom, então, para lembrar como que se calcula a taxa efetiva. Vamos lá, então. São duas situações que você tem que ficar atento, tá? Primeira. Primeiro, você vai calcular a taxa proporcional. E em segundo, você vai calcular a taxa equivalente, tá? Então, é assim que você calcula, certo? Taxa efetiva, primeiro, taxa proporcional, segundo, taxa equivalente. Grava isso. Bom, vamos calcular, então, primeiro a taxa proporcional, depois a equivalente, mas antes vamos lembrar uma coisa. Ele falou que a capitalização aqui é trimestral. Então, lembra isso de uma coisa, Antônio? Um ano tem quantos trimestres? Trimestres são de três em três. Então, o ano tem 12 meses, 12 divididos por três, quatro. Então, olha lá, um ano tem quatro trimestres. Beleza? Bom, vamos lembrar, então, como é que se calcula a taxa proporcional. Taxa proporcional. É muito simples. Se você perceber, o I, a taxa dada, foi 24% ao ano. 24% ao ano. A taxa proporcional, ela é diretamente proporcional, como você está dizendo, tá? É só você pensar. Se o ano tem quatro trimestres, 24% ao ano, é só dividir tudo por quatro. Legal? Então, daqui você encontra 6% ao trimestre. Você descobriu a taxa proporcional. Então, 24% ao ano é proporcional a 6% ao trimestre. Bom? Bom, agora vamos para a taxa equivalente. Como é que a gente faz cálculo da taxa equivalente? Vamos lembrar. Claro, porque agora você vai trabalhar com essa taxa de 6% ao trimestre, que você acabou de achar, tá? 6% ao trimestre. Mas e como é que eu faço para calcular a taxa equivalente? Agora eu quero descobrir esse 6% ao trimestre, ao ano. Tá? Ao ano. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a lembrança de cálculo de taxa equivalente. Tá aqui, lembrança, taxa equivalente. Você vai usar essa expressão de um período menor para maior e essa outra expressão de um período maior para o menor. Se você observar, você tem ao trimestre e você quer descobrir ao ano. Trimestre é menor do que o ano. Então, é do menor para o maior. Você vai utilizar essa primeira expressão aqui. Tá legal? Então, como é que fica a montagem? 1 mais 0,06, porque 6% é 0,06, elevado a 4. Por quê? Porque um ano tem quatro trimestres. Tá? Então, lembrando isso. Um ano tem quatro trimestres. Menos um. Muito bem. Fazendo essa continha, você encontra essa expressão. Como a taxa, a gente sempre escreve de forma percentual, multiplica o por 100. Fazendo isso, você encontra essa nova taxa ao ano agora. Pronto. E eu acabei de descobrir, então, a taxa efetiva. Qual é a taxa efetiva? 26,24% ao ano. Bom, agora é muito simples. Você já tem a taxa ao ano. O tempo está em dois anos. O que você faz? Vai para a forma de montante de juros compostos. Que é essa daqui. Montante igual a capital 1 mais 0,8. Substituindo os valores, capital 20 mil. A taxa é essa aqui ao ano. E, obviamente, você vai levar dois. Porque são dois anos que está escrito lá em cima. Beleza? Fazendo essa conta, você encontra, então, o montante 31.876,96. É a resposta do problema. Antônio, seguinte. Você poderia fazer isso aqui. É a teoria. Você poderia ganhar tempo. Você pode fazer de um jeito muito mais prático. Sem ter que fazer tudo isso aqui. De que forma é que vai ser feito isso? Então, vamos lá. Ou, observe. Essa aqui é a forma de montante. Certo? Capital você tem que é 20 mil. Agora, observe. A taxa está dando 24% ao ano. Capitalizado o tributoamento. Daí nós temos tudo isso para descobrir a taxa efetiva. Mas você pode fazer isso ganhando um tempinho. Assim. 20 mil. Um mais. Você pega o 24%, que é 0,24% e divide por 4. Por que eu divido por 4? Então, aqui vai a dica. Quem manda é a capitalização. Toda vez que for escrito assim, tem uma taxa de tantos por cento capitalizados, trimestralmente, bimestralmente, não importa. Quem manda é a capitalização. Então, se a capitalização é trimestral, e o ano, a taxa está ao ano, e o ano tem 4 trimestres, então você divide 0,24% por 4. É como se você estivesse fazendo aqui a taxa proporcional. Tá, Antônio? E eleva 8, porque são 8 trimestres. Como assim 8 trimestres, Bara? Ué, 2 anos. Um ano não tem 4 trimestres? Então, 2 anos tem 8 trimestres. Se você fizer essa conta, Antônio, te garanto, você vai encontrar o mesmo valor que está aqui. Tá bom? Então, aí está. Duas formas de fazer. Essa aqui é a forma mais rápida. Beleza? Espero que tenha entendido. Tá bom? Qualquer coisa, é só berrar aí. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau.